E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje cara jovens eu quero mostrar para vocês atualização de dois aplicativos aqui que eu tô usando o meu Mi 10T Lite aqui que são aplicativos atualizados da MIUI Beta China e que trazem recursos interessantes cara e que você pode estar usando no seu celular com a MIUI Global lembrando que alguns recursos que eu vou mostrar aqui não vão pegar em todos os smartphones tá então que fica explicado isso aí antes de mais nada desce aí se inscreve no canal se não é inscrito e bora lá o primeiro que eu vou mostrar aqui é a a câmera não é jeito é a câmera tá porque smartphones que tem essas opções aqui de modos de câmera certo por exemplo que você tem aqui o modo vlog ou longa exposição é eles ganharam um layout novo tá vendo um layout novo novos cards tá para os layouts de longa exposição e também do modo vlog vamos voltar aqui vamos lá no modo vlog no modo vlog a gente ganhou alguns templates novos por exemplo no meu por exemplo pelo menos não tinha esse template metro o esperando e o velocity acho que esse vai igone também não tinha ele tinha não tinha um monte cara aqui ó não tinha esse e nem esse nem esse Não tinha esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Começava desse aqui, ó, desse aqui em diante, tá? Então a gente tem que ter implantes novos. Esses outros aqui já tinham. Será que alguém conhece esse aqui? Certo? Então alguns templates novos e também o modo deles aqui também. As janelinhas estão menores, com os cantos mais arredondados e tal. Vamos ver outros módulos aqui. Por exemplo, o clonar. O clonar a gente não tem diferença, tá? O clonar também não tem. Câmera lenta a gente também não tem. A gente continua tendo um máximo de 960 fps. Já te custei, custou, saiu 960. E o timelapse também a gente não tem modificações. Vídeo duplo é vídeo duplo, né? Ele não tem modificação aí, ó. Gente, eu curto demais esse vídeo duplo, velho. Curto muito isso aqui, cara. Vocês não fazem ideia. Certo, jovens? Então a gente tem esses templates aqui. E aqui em configurações, a gente também tem algumas configurações novas. Vindo aqui nas configurações do aplicativo, a gente tem esse... Persever Settings, tá? Onde a gente pode deixar sempre ativo o modo de câmera, o modo Build e o câmera de inteligência artificial já nativamente ativo, tá? Então esse foi o primeiro aplicativo. Lembrando que ele só vai ter aquelas funções para smartphones que tem suporte àquelas funções, que fique bem claro isso. E o outro aplicativo, jovens, é o aplicativo da galeria. Que eu achei que ele veio agora e tem umas funções... No meu apareceu essas funções agora, tá? Que são muito interessantes, tá? Inclusive, vindo aqui, você tem todos esses novos recursos aqui. Tem o modo mapa, que eu já mostrei aqui uma vez, que ele põe a localização... A sua localização em um mapa, tá? É, outra coisa também. Aqui está o que eu achei mais interessante. Vídeo Editor. Jovens, isso aqui é sensacional. Vamos ver isso aqui? Eu já selecionei um vídeo ali. E vou colocar ele aqui. Bom, o que que acontece? Nós temos alguns templates aqui, tá? E olha só o que que acontece quando você escolhe um dos templates. Ele carrega. E ele faz uma... Tipo um modo vlog com o vídeo que você tá. Olha só. E você sabe o que ficou mais interessante isso aqui? Tem como você editar esses templates, cara. Olha aqui. Você vem aqui no editor. E aqui você pode, ó... Colocar transição. Colocar zoom. Tá? Você pode fazer várias coisas aqui, que depois eu vou dar uma estudada nisso aqui. E eu acho que vai ser bem interessante. E eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser muito interessante. Aqui você tem os filtros que você pode estar usando pra melhorar, aumentar ou diminuir o contraste e outras coisas do vídeo. Captions. Que é o que? É textos, né? Você pode estar colocando ali alguns textos pré-definidos ou como você também pode estar colocando seu próprio texto. Certo? Clicando aqui, você pode colocar seu próprio texto. Olha pra você ver que top. Ó. Legal, não é? E é muito interessante que isso aqui tem como você fazer um monte de coisas. E editar e criar... Como é que eu vou explicar? Você pode estar criando intros pro seu canal. Pode estar criando postagens pro Instagram. Então é muita coisa que você pode estar fazendo com isso aí, tá? Também aqui a gente tem o clipe. Que você pode escolher algumas fotos aqui. Eu vou pegar algumas fotos aqui. E eu vou estar criando um clipe. Ó. Pré-definido usando fotos. Que é bem interessante. Olha aí pra você ver. Que é bem legal. Cada estilo. Ó. Gente, sensacional isso aqui, velho. Gostei muito disso aqui, velho. Gostei muito mesmo, tá? É uma... Você pode fazer uma infinidade de coisas, tá? Também aqui a gente também tem o... Liberar espaço. Ele vai fazer uma contagem de coisas, fotos, vídeos aqui grandes que estão em duplicidade. Inclusive vídeos em... Clipes em duplicidade, tá vendo? Então essas fotos eu tenho elas mais de uma vez. Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. E todas as fotos que eu tenho mais de uma vez. Tá vendo? Ela vai marcar pra mim. Então quer dizer, você pode estar deletando fotos que você tem duplicidade. Então eu vou deletar as fotos que eu tenho duplicadas aqui. E pronto. Eu já ganhei mais espaço, tá vendo? Skinshots também. Posso ver aqui, ó. Posso deletar meus screenshots. Pronto. Você tem apenas as coisas que não estão repetidas. E tem noção. É muito importante você tá atento ao que você tá pagando, tá, Jô? Porque às vezes você tem fotos parecidas, mas que não são iguais, tá? Vamos aqui. Depois aqui a gente tem shorts. Shorts é o quê? Você pode tá organizando a sua área aqui conforme você pode colocar. Customizada, por nome, por data de criação e por data de updates. Ou seja, por data de geração da pasta, tá? Vamos voltar aqui. E aqui a gente tem grade view, onde a gente pode transformar em grade ou transformar em lista. Eu gosto mais de lista, tá? A gente tem aqui, ó. Colagem. Colagem também é muito interessante. Eu pulei o colagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas fotos aqui. E vou marcar. E aqui você tem um monte de pré-definições, tá? Que são colagens que você pode colocar várias fotos no Instagram, por exemplo. Facebook ou no Facebook, em apenas um arquivo, tá? Então olha só pra vocês verem. Você tem aqui várias e várias formas de estar fazendo isso aí. Aqui, ó. Você tem o layout, tá? Você pode escolher um por um ou três por quatro. Margens. Pode colocar grande, tá vendo? Dividir as fotos por margens ou deixar sem divisão. Aqui, grades, tá? Você pode escolher pra fazer as fotos aí pra ficar melhor. E filme roll. Que é o que? Elas em extensão. Por exemplo, igual o formato de filme mesmo. Olha que bacana, com os cantos arredondados. Olha, você vê que sensacional. Tá? Eu gostei muito disso aqui, velho. Gostei muito mesmo. Eu acho que dá pra fazer muita coisa. Dá pra... Sei lá, cara. Quem é criativo, velho. Pegar um aplicativo desse aqui faz inúmeras coisas, tá? Inúmeras mesmo. Bom, galera. Eu vou deixar os dois aplicativos na descrição. Lembrando que se não pegar no seu aparelho, pode ser que seu aparelho não tenha suporte. Tá? Mas se instalar, você vai ficar com o aplicativo atualizado. Porém, eu não posso garantir pra você que todas essas funções vão aparecendo no seu aparelho. Ok? Eu trago e mostro as novidades. Beleza? Então é isso aí. E aí, eu vou mostrar aqui, pra que não fique... Pra que não fique dúvidas. Eu tô na MIUI 12.5.3. Inhance de Edition, tá vendo? Estável pro MIUI 10T Lite. Ok? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau.